Simone se queimou com óleo quente, teve lesões no braço, tórax e barriga. Ela está internada na ala de queimaduras do Hospital Estadual de Urgências da região noroeste de Goiânia. A dona de casa mal consegue descrever a dor que sentiu. É uma coisa assim que ninguém sabe explicar. É ruim, viu? É ruim, é difícil, muito difícil. Já fiz duas raspagens, hoje vou fazer outra raspagem. Acho que vai ter que fazer enxeto no peito. Não sei nem quando que vou sair daqui. Francisco é eletricista. No último dia 23 de maio, ele levou um choque de 140 volts. Teve 30% do corpo queimado. Há um mês internado, os dias têm sido de muita dor, mas também paciência. O processo nosso de recuperação é um processo muito difícil. Porque o momento do banho, o curativo, é o momento mais sofrido da gente. É onde a gente fica debilitado totalmente, mas faz parte da recuperação. Sem isso, a gente não chega a lugar nenhum. Dados do Sistema Único de Saúde mostram que entre janeiro e março deste ano, quase 5 mil pessoas foram internadas no Brasil vítimas de queimaduras. Uma média de 52 casos por dia. Segundo o Ministério da Saúde, o número de pacientes com queimaduras aumenta durante o período de festas juninas, por causa dos acidentes com fogueiras e fogos de artifício. A gente alerta a população para que, caso vá fazer isso, use os meios mais alternativos, adequados. A gente sabe que hoje tem acendedores de carvão, acendedores para esse tipo de madeira, para evitar esse tipo de acidente. Fabiano é cirurgião plástico especialista em queimaduras no UGOL. Só nos cinco primeiros meses deste ano, o hospital já atendeu cerca de 600 pacientes vítimas de queimaduras. Desses, quase 150 são crianças. A gente orienta então os pais para que evite que as crianças, durante o período de preparo de alimentação na cozinha, evite que as crianças estejam naquela área circulando. A gente sabe que a população mais carente, às vezes, é uma área só que tem a cozinha, o lugar de deitar, mas naquele momento afasta a criança, não deixa a criança perto. Normalmente as crianças menores são curiosas, acabam pegando no cabo e acaba virando o líquido sobre a pessoa e causando uma coisa mais grave.